Já imaginou poder ajudar seus colaboradores disponibilizando crédito consignado com taxas melhores que o mercado oferece? Chegou a ZipDin, a primeira fintech de crédito consignado privado a disponibilizar a contratação pelo celular. Com prestações descontadas nos contra-cheques de até 30% do salário, uma central de atendimento, liquidação imediata e taxas menores em relação às outras modalidades de crédito. Prazos mais longos e duas formas de contratação, fonada e digital. Vantagens para a empresa Gestão online, agilidade e qualidade, controle absoluto sobre a contratação, isenção de responsabilidade sobre o trabalhador que não estiver na folha de pagamento, boleto com vencimento negociado e crédito especial. Vantagens para o colaborador Menores taxas Aprovação rápida Liquidação imediata Prestações fixas Palestras Suporte e consultoria Central de atendimento Flexibilidade em restrições bancárias Descontos exclusivos na quitação em caso de desligamento Entre em contato com o nosso time e saiba como conveniar a sua empresa. Aprovação Legenda Adriana Zanotto